E o papo que rolou hoje é que o Flamengo ofereceu ali entre 4, 5 milhões, foi recusado, o Flamengo esperava esticar essa corda até 6,5 milhões de euros, e parece que o Bragantino pediu 12, 12 milhões de euros. Aí, para mim, é um valor totalmente fora da casinha, tá? Se a gente tomar por comparação, o Nino está sendo vendido para o Zenit por 5, 5 milhões de euros, né? Então, assim, acho que é um valor... A gente comprou o Delacruz por 16, vai pagar 12 no Léo Ortiz, um jogador de 28 anos, com uma operação no joelho já. Eu acho improvável o Flamengo fazer esse investimento. Também acho improvável o Bragantino bater o pé nesses 12 milhões. Eu acho que isso faz parte da negociação. Um joga para cá, outro joga para lá, e aí isso vai se acomodando, né? Isso vai chegando a um ponto de equilíbrio. Então, entendo, de novo vou falar isso, entendo a ansiedade da torcida, mas acho que esse é um dos casos dessas negociações que vão demorar um pouco mais, Alain. Vai demorar um pouco mais, o Bragantino vai fazer uma força para manter o jogador, para ganhar o máximo possível em cima do Flamengo, sabendo que o Flamengo tem dinheiro, que o Flamengo tem necessidade na posição, né? O Flamengo é carente na posição, e o Bragantino sabe disso porque joga o mesmo campeonato que a gente. Então, o Bragantino sabe dessa questão do Flamengo estar atrás da posição de zagueiro. Queria saber como é que você vê isso aí, se você acha isso também, que essa negociação vai demorar um pouco mais, mas que no final das contas vai dar tudo certo. Eu falei dela logo no começo, né? Como a gente tem uma audiência aqui rotativa, pode ser que a galera não ouviu. Então, sim, informação zero, tá, galera? Informação nenhuma. Apenas opinião. E a minha opinião é muito clara. Minha opinião é a seguinte. Minha opinião é que o Léo Ortiz, né, ele vai ser jogador do Flamengo. Só está faltando um acordo, e esse acordo vai acontecer. É a questão da analogia que eu fiz da namorada, aquela menina que você está saindo, mas está receosa, né? Não está querendo te dar para achar muito fácil e tudo, então, você já saiu uma vez, duas, três, está dando aquela valorizada, tá ligado? Está dando meio que aquele cozinho doce, para que depois, no final, a coisa acabe se efetivando. Essa negociação, essa transação acabe acontecendo, porque, né, o jogador já se manifestou, deixou claro que gostaria de vir, mas o Bragantino está fazendo o papel dele. O Bragantino está tentando negociar para conseguir o máximo de dinheiro possível nessa negociação. Então, é com o Flamengo. Tão simples quanto isso, o Flamengo já mostrou poder de compra, já mostrou capacidade e fôlego financeiro, e eu acredito que a negociação vai acontecer e vai sair. Agora, eu vou na linha do Marcão, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, vamos ter que aguardar um pouquinho para poder entender o desfecho que vai ter essa negociação, porque se o jogador já se manifestou, e está claro que ele tem que ter ficado o Bragantino em fazer parte de um clube que é um dos maiores do mundo, e certamente o maior sul-americano ali, no cenário sul-americano, não tem nem o que pensar, né? É um baita de um upgrade de carreira e você inviabilizar isso para o jogador, até tendo uma recompensa financeira, Marcão. Por mais que uma recompensa seja colocada à mesa como proposta para o jogador, o peso é completamente discrepante quando você fala, porra, você quer trabalhar, né? Vamos lá. Para quem trabalha, de repente, porra, sei lá, deixa eu ver se eu faço analogia. Porra, agora que eu estou no ramo de supermercado aí, você quer trabalhar no Zezinho da esquina ali ou você quer trabalhar dentro do Mundial? Você tem uma, entendeu? Uma visibilidade muito maior dentro do supermercado de maior expressão. Então, eu estou pegando aqui um exemplo meio que esdrúxulo, mas, com todo respeito ao Bragantino, ele não tem, porra, um décimo da visibilidade que tem dentro do clube de regata do Flamengo. O que me faz acreditar que para o jogador é um baita de um up, sem contar a valorização financeira, tudo o que envolve uma possível transação e eu tenho praticamente certeza, Marquinhos, que eu posso estar errado no final das contas, porque é apenas uma opinião, não é informação nenhuma. O jogador vai fechar com o Flamengo mais à frente e o Bragantino vai ceder aí aos encantos e à parte financeira do Mengão. Tomara, tomara. O Vitor Rios falou aqui, mas, Marcon e Alain, você não acha que essa novela não é culpa do próprio Flamengo por apostar somente em um nome? Deveria ter outros zagueiros na lista. Acho que deveria ter outros zagueiros na lista, não sei se não tem. Eu não posso afirmar aqui que não tenha outros zagueiros na lista. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha aí um nível B mapeado. Depois dessa aí, vai ser difícil não falar disso. Mas eu acho que, assim, a gente está muito impaciente. A janela abre dia 11. A janela nem abriu ainda. Então, assim, acho que a gente vai precisar ter um pouco mais de calma. Pelo que eu tenho visto, principalmente em rede social, parece que não vai ser a tônica da torcida ter essa paciência, ter essa calma para esperar o Flamengo fechar. Muito disso motivado pelo próprio Flamengo. O Flamengo teve uma janela que contratou o Gerson no primeiro dia da janela e não contratou mais ninguém. Ficou atrás do Claudinho e do Wendel o tempo inteiro e não contratou mais ninguém. Então, assim, o Flamengo tem culpa no cartório, sim. Mas eu não posso dizer que não tem outros jogadores mapeados na posição. Possivelmente tenha. E eu não acho que... Porra, é uma novela super longa. Nem abriu a janela ainda. E aí a gente... Ah, mas a gente já contratou o Dela Cruz. Cara, o Dela Cruz é que foi um negócio diferente. Até porque não houve negociação, né, Alan? A gente chegou lá e pagou a multa. Então, ó, tá aqui... Inclusive, o Flamengo pagou a multa do Dela Cruz ou sinalizou que pagaria a multa do Dela Cruz antes do Dela Cruz jogar o último jogo dele pelo River. Ele tinha uma final para jogar e o Flamengo já falou, ó, tá tudo certo, a gente vai pagar a multa do Estado. E aí, logo depois, foi pago a multa e tudo bem. Então, assim, acho que o que está diferente aí não é a demora no Léo Ortiz. O que foi diferente foi a rapidez no Dela Cruz. Claro, isso não é mérito do Flamengo, até porque o Flamengo pagou a multa. Então, o Flamengo não negociou nada. O Flamengo chegou lá e pagou a multa. Então, isso facilita muito e agiliza muito a questão da... 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 da vinda do jogador, porque não tem negociação. O jogador aceitou do lado de lá, o Flamengo foi lá, pagou a multa e acabou. Então, assim, será que isso já é uma novela? Meu Deus! É uma novela porque a gente está há muito tempo já falando do Léo Ortiz. Desde as férias, o Léo Ortiz voltou antes para falar e para cobrar aí uma possível promessa do Bragantino com relação à negociação. E aí, hoje, saiu também a informação de que a promessa era se fosse uma venda para o exterior, né? Que para o mercado interno, não tinha essa promessa, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais. A torcida vai ter essa paciência? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais impaciente, mas eu entendo que vai ser uma negociação um pouco mais longa. Pode ser que ele não passe janeiro inteiro aí e ele ainda não tenha vindo, sabe? E aí ele chega em fevereiro, lá, perto já, mais do final da janela. Pode ser que aconteça. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.